Fala Família Brasfuteira! Salve, salve! Chegamos aqui para o nosso quinto e último episódio da série Posições aqui no nosso canal. E nesse vídeo de hoje falaremos sobre a posição de atacante, uma das principais ou a principal do futebol e aqui do game também, onde o jogador nessa posição pode decidir jogos e até ser artilheiro de competições. Mas, antes de continuarmos com o vídeo, se você não assistiu o nosso quarto episódio que postamos recentemente aqui no canal, onde falamos sobre os meio-campistas, tá aí o card na tela pra você. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e seu comentário que também é muito importante, tá? Compartilhe pra geral e se não é inscrito, seja bem-vindo e vambora! O atacante é sempre o artilheiro, o matador, o que faz golaços, em vezes é o cobrador de pênaltis. Aquele que faz uma grande arrancada na raça e faz o gol, ou aquele que joga na habilidade, humilha o adversário e faz um belo golaço. No Brasfoot, pela nossa imaginação, não é diferente. Geralmente, é a posição que a gente mais dá atenção, seja na hora de contratar ou pegar emprestado o jogador. Então, família, nesse quinto vídeo eu vou analisar aqui as características dos atacantes em cima da formação 4-4-2, uma das mais utilizadas e principais aqui do nosso Brasfoot. Os atacantes geralmente são os principais jogadores de uma equipe no Brasfoot e no futebol real. Eles são os jogadores que mais chamam a atenção dos Brasfuteiros, pois são os responsáveis pelos gols do seu time e, se você tiver um bom atacante, sua equipe provavelmente será boa também e brigará por títulos. Mas também precisamos combinar suas características com as dos outros jogadores do time. Temos inúmeras combinações de características para atacantes no Brasfoot, mas as mais comuns são finalização e cabeceio com finalização e passe. As melhores características para um atacante no Brasfoot é finalização, cabeceio, drible, velocidade e passe. Esse é também um dos mais importantes setores para serem analisadas as características dos jogadores. Dependendo da formação utilizada, as características poderão variar, mas para o nosso caso aqui 4-4-2 e para a maioria das táticas, o básico é combinar um homem de área com um rápido e bom passador. Veja alguns exemplos de uma boa dupla de ataque. Tá aí família, tá na tela 5 principais combinações para você ter uma boa dupla de atacantes na sua equipe. E sempre deixando claro uma mais aconselhável, como eu sempre indico. E vai a critério de cada um, é questão de escolha, tá? A gente tem finalização com cabeceio e finalização e passe. Finalização e cabeceio com finalização e drible. Finalização e cabeceio com finalização e velocidade. Finalização e cabeceio com drible e velocidade. Finalização e armação com drible e velocidade. Lembrando que tem outras várias e várias combinações aí. Mas eu citei essas 5 principais aqui como referência, tá família? Qualquer combinação dessas características são boas para um atacante, tá família? Porém, eu particularmente gosto mais das características de finalização e cabeceio, com finalização e passe, e finalização e velocidade, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Pois são atacantes ali que não ficam só parados na área, mas que também sabem sair jogando, corre, enfim. Vai atrás da bola, se a bola não chegar até eles, eles não ficam parados. Além, é claro, de fazerem muitos gols. Agora, família, como seria a combinação dos atacantes com outras posições aqui no Brasfoot? Com os laterais seria o seguinte. Os atacantes de características de finalização e cabeceio se dão muito bem com os laterais de características de cruzamento e velocidade, cruzamento e finalização e velocidade e cruzamento. Esses laterais chegam mais no ataque e cruzam na área para os centravantes cabecearem no gol. Nesse caso, família, é aconselhável você concentrar seus ataques pelas laterais. No caso dos meias, família, é o seguinte. Todo atacante se dá bem com um meia que possua armação e passe ou finalização e armação. Esses aí são bons armadores de jogadas e podem deixá-los na cara do gol com mais frequência. Se seus atacantes não possuírem características de finalização e cabeceio ou finalização e drible, é melhor você ter um meia com características de finalização e passe ou finalização e drible para dar mais ajuda no ataque. Com outros atacantes, qualquer atacante combina bem com um companheiro de características que tenha finalização e passe, tá, família? Assim, pode tabelar com seu companheiro e não vai depender apenas do meio campo do seu time para receber passes em boa posição. Até porque a gente sabe que os atacantes também dão assistências para gol. Então é isso, família. Além de analisar as características, é importante prestar atenção também nos outros aspectos para sempre montar um bom time. Galera, o vídeo de hoje foi esse. Essa foi a nossa quinta análise aqui sobre combinações para melhores atacantes. Espero ter ajudado vocês nessa série de vídeos. Comenta aí e deixa para mim sua opinião e suas dicas de características preferidas para atacantes aqui no Brasfoot. No mais é isso. Meu muito obrigado pela atenção mais uma vez. Até o próximo vídeo-conteúdo. Aquele abraço. Saudações, avi-negras. E valeu! Tamo junto!